Fazendo aqui as minhas orações de agradecimento, de apreciação, de reconhecimento da existência destes seres, dessa ancestralidade que já passaram por muitas e muitas experiências de vida e que hoje são seres que estão aqui não na matéria, mas estão em outro nível de consciência disponíveis a nos acompanhar, ajudar, proteger, escutar trazer intuições e aconselhamentos tão benéficos para todos nós Os pretos velhos hoje estão sendo comemorados no meu coração com muita força Eu acordei com eles hoje, nesse canto, nesse rezo, nesse agradecimento Agradecendo as bênçãos, a proteção, o amor E para o preto velho é um cafezinho com uma vela Aí você fala que bobagem E eu te digo, escolhemos qual o nível de consciência queremos viver Eu escolho reconhecer a existência destes seres tão belos que sempre estiveram ao meu redor Reconheço, agradeço, celebro Reconheço, agradeço, 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 Obrigado.